Fala pessoal, tudo certinho? Não está dando para gravar aqui, está difícil. Onde a notícia acontece? Fabiano Cavallari aparece? Vou tentar fazer aqui porque o celular não está ajudando hoje. Bom, as datas nos jogos das semifinais foram definidas na manhã desta terça-feira, certo? Dia 20 de outubro de 2020, em reunião, juntamente com os presidentes das equipes classificadas para as semifinais do Campeonato Paulista de Futebol na Série A3 de 2020. O comercial decidiu, por mandar o seu jogo no próximo domingo, dia 1 de novembro de 2020, 1 de novembro de 2020, às 4 horas da tarde, o pedido veio após uma conversa entre a comissão técnica e o diretor que acreditam que um prazo maior de recuperação para os atletas pode ser favorável neste momento. O jogo de retorno fica definido para o sábado, dia 7 de novembro de 2020, em São Bernardo. Notícia da página do Comercial Futebol Clube.